Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furtou um carro de luxo avaliado em mais de 500 mil reais de dentro de uma concessionária aqui em Maceió. A suspeita é que esse criminoso tenha participado de outro furto semelhante na semana passada. Para ter acesso à loja, o criminoso utilizou esta barra de ferro e uma chave de roda para forçar a porta. O crime ocorreu pela madrugada, numa das avenidas mais movimentadas de Maceió. Veja que o ladrão revira tudo à procura de dinheiro e objetos valiosos. Ele entrou dentro do escritório, levou a TV, o computador e outros pertences. Ficou sentado um pouco aqui do lado de fora. De acordo com o proprietário da loja, o homem que aparece no vídeo contou com a ajuda de outra pessoa, que estava em um carro de cor branca do lado de fora. Veja que o ladrão consegue entrar no carro de luxo e avança contra a vidraça e vai embora. O carro furtado pela madrugada é de luxo e está avaliado no mercado de Alagoas em mais de meio milhão de reais. Tiago Paes confirma que o mesmo homem furtou outra loja na capital recentemente. A gente ficou sabendo que ele já furtou várias lojas, inclusive uma loja de veículos semana passada. Ele furtou um Onix e abandonou lá na Santa Lúcia. Então a gente já tem essa informação que ele já está acostumado a fazer isso. O carro de luxo estava no seguro e o empresário acredita encontrar o veículo abandonado na região metropolitana. Agora vai reforçar ainda mais a segurança da loja. Cada vez com mais medo, né? Isso nunca aconteceu, mas infelizmente veio acontecer essa madrugada e agora o medo é triplicado, né? E para reforçar ainda mais a segurança, isso. Lutar o que for aí, alarme, segurança 24 horas. Quem tiver informações sobre o criminoso deve ligar para a polícia 181, que já está investigando o crime de furto qualificado. O delegado Daniel Maier conversou com o repórter Maílson Franklin sobre a investigação desse caso. Vamos ver. Foram mobilizadas as equipes da Delegacia Geral, inclusive em meu nome também, como delegado auxiliar dele, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que vai titularizar essa investigação, que na verdade já titulariza desde hoje de manhã, e do grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Esses três conjuntos da Segurança Pública do Estado foram fundamentais para a localização do veículo. E a localização do veículo diminuiu o prejuízo que essa vítima, a empresa vítima, sofreu, decorrente de um furto tão absurdo, de pessoas depredando, furtando, enfim. Não vamos nem tecer maiores detalhes, porque isso vai ficar a cabo do inquérito.